Olha essa dica cultural do Encartais pra você. O Mix Music deste ano traz seis nomes super conceituados no meio LGBT, que estarão se apresentando na Galeria Olido no domingo e na segunda-feira feriado. No domingo, as atrações são a banda Comodoro Truffaut, um trio modistano que toca desde rock inglês até covers de sucessos nacionais. Na sequência, vem o Lady Fingers, formado pela Tatu e pela Analu. O repertório delas inclui o rock clássico, o rock de garagem e também as canções das bandas do circuito alternativo do momento. Depois, vamos ter as históricas Mercenárias, que começou em 1982, deu uma parada e retornou em 2005, numa versão Power Trio, com CD lançado em Londres e tudo mais. Na segunda-feira, a festa continua com a cantora Barbarella, carioca, criada em Curitiba, que ataca de hip-hop, fidget house e funk carioca. Depois dela, vem o Daniel Peixoto, que começou com a sua banda Montage e agora faz carreira solo, bem performático. E por fim, a banda Brawlies and Apples, formada por dois casais que unem música eletrônica ao mais puro rockão. O Mix Music acontecerá na Galeria Olito, no Largo do Paissandu, domingo e segunda-feira, a partir das 16 horas, e é tudo com entrada franca. Não esqueça, o Encartaz é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.